Seja sempre bem-vindo os arianos aqui no nosso canal, estamos aqui no primeiro vídeo para falar para você da primeira, segunda semana de setembro de 2019 2019, um ano regido pelo planeta Marte, aqui vai ter muitos acontecimentos inesperados em nossa vida, pode reparar em sua vida esse ano pode ter acontecido surpresa em sua vida e que tende a mudar positivamente nossa vida, são coisas boas ruins, mas geralmente são mais coisas boas que tendem a mudar nossa vida bruscamente para um lado positivo, então vamos saber do amor Como é que será para vocês, então primeira, segunda semana, setembro de 2019, muita energia positiva para você, muita sorte Vamos lá, primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui da carta e a carta dos lírios para vocês aí, arianos do amor Duas cartas aqui para vocês aí, arianos fala do amor, né? A primeira semana, a carta do convite aqui, a carta do envelope, a carta da carta ela representa aí, né? É você recebendo convite aí, propostas de namoro para vocês, arianos aí, solteiros Tanto que também a segunda carta aqui, a carta dos lírios também, ela fala que aparecendo, né? Uma pessoa especial na vida de vocês Então é o seguinte, tanto na primeira semana como na segunda para os solteiros aí, ó Pode ter acontecimento de pretendentes e pessoas especiais, né? Que vai mudar de alguma forma sua vida e também trazer muito amor, né? A carta aqui, a carta da carta, ela fala isso, que é um momento de muita paixão, de muito amor a viver a dois Também para quem está em relacionamento também, né? É um momento assim de crescimento a dois O amor amadurecendo muito mais e firmando muito mais o relacionamento A carta dos lírios aqui na segunda semana, ela fala o quê? É um momento de tranquilidade, equilibrado aí para o casal Então é um momento muito intenso de paz espiritual também do casal, ok? Então, vivendo muito amor, então, que for alongue-se assim um amor e que viva sempre muito mais, viu? Vamos saber, então, o trabalho, como será aí, arianos Primeira, segunda semana de setembro, vamos lá, muita energia positiva Primeira semana Segunda semana Saiu a carta do homem E a carta do sol Carta do homem aqui na primeira semana, arianos, um trabalho nas finanças Ela favorece aí aos homens o signo de Ares, né? É um momento que vocês estão assim com muita vitalidade, muita força e também muitos projetos, muitos sonhos aí a concretizar, ok? Isso, arianos está falando aí também para os desempregados Então, vocês aí estão encontrando fórmulas também de sobressair aí mesmo o desempregado De encontrar aí projetos e sonhos aí para sair do papel Quem sabe aqui, então, o dinheiro está para vocês aqui, né? Nessa primeira semana aí de setembro, ok, arianos? Tanto que na segunda semana, a carta do sol, ela fala assim Luz, proteção divina Então, o sol, ele traz sempre um momento assim de expansão, de vitória e sucesso Ele fala também aqui para vocês, ele está vivendo um momento de recuperação, né? Tanto você que está desempregado, como também você que está trabalhando, né? Um momento assim de ascensão Então, para os que estão empregados, pode ter aí também, entrar dinheiro isso para vocês Como aumento salarial, como mudança de função, ok? E para os desempregados, é um momento também de sucesso Como eu falei aqui, vocês estão projetando muito E possam entrar dinheiro na vida de vocês aí também, ok, arianos? Saúde Como será então aí a primeira, segunda semana aí de setembro de 2019 Muita energia positiva Primeira semana Segunda semana Saiu a carta do urso E a carta aqui Da torre, né? Duas cartas que perdem de alerta para vocês aí, arianos na saúde, viu? Primeira semana, a carta do urso, ela pede cautela Ela sempre representa sem excesso Quando a gente fala de excesso na saúde A gente está falando de sedentarismo, de estresse, cansaço E também como a sua rotina, né? Como tem aí a mal alimentação Também ingerir certas substâncias Como, né? Bebidas, né? Então é um momento assim para você parar Frear um pouco, né? E ver os sinais aí que o seu corpo está te dando Para você buscar alternativas sempre de melhor qualidade de vida, né? A gente para o estresse, para os cansaços, né? A gente muda sempre dieta A forma do exercício Fazer caminhada Então é um momento aí para você parar e pensar Tanto segunda semana aqui, ó A carta aqui da torre, ela sempre fala Representa reclusão Então é um período que você está assim um pouco desanimado, né? Um pouco mais pensativo, né? Mas não deixe de lutar Porque é uma fase de aprendizado, né? Esse é o momento que você vai tirar um pouco assim Para meditar também, né? Porque a meditação A gente conta também um ponto de equilíbrio no espírito E vai encontrar força para a gente reerguer, né? E buscar alternativas aí também Para você cuidar e melhorar a sua qualidade de vida Ok, Arianos? Gostou desse primeiro vídeo? Deixe seu like, compartilhe seu vídeo Ative o sininho Ative o sininho Toda vez que tiver notificações aqui O YouTube vai notificar você Sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo Ok, Arianos? Muito obrigado Novos canal Se inscreva E volte sempre, Arianos